Dicas de beleza Para intensificar a cor dos cabelos, o tom do tonalizante deve ser o mesmo da última tintura aplicada no cabelo ou no máximo um tom mais claro. Se você tiver fios brancos, pode escolher um tonalizante com tons mais claros que o seu cabelo natural. Assim, a cabeleira vai ficar com a tonalidade mais dourada, como se você tivesse feito luzes. Dê preferência a produtos que contenham em sua fórmula mel e extrato de canela, pois eles deixam a cor ainda mais brilhante. Essas dicas de beleza são oferecimentos soft color, até duas vezes menos danos, quatro vezes mais brilho e sem amônia.